Recolho o meu, guardo a alegria e digo-te baixinho Apaga as estrelas e vem dormir comigo No esplendor da noite do mundo que nos foge Pois eu sempre defendi o Ricardo, mas agora já chega. Acabou-se. Já me dá mal, Florego. E o pior é que a mais dá de rastos. Sabes quando é que o podermos ir visitar? Tu? Queres falar com o homem? É meu irmão. Fica de boca fechada e eu tiro-te daí. Se tocas no meu nome, Sais daí direitinho para a morgue. Pode dizer-lhe que vai ficar descansado? O nosso amigo compromete-se a custear as suas despesas locais. Só tem que manter o sigilo. E ao doutor como vai representar? Não, colega meu. Não queremos mais coincidências. Tens o meu número. Eu tenho o teu número. E olha que eu sou insistente. Pois lá, isso é verdade. A questão é saber se... Se tu mereces que eu perca o meu tempo contigo ou não. Para a minha parte, eu nunca perdi o meu tempo contigo. Durante muito tempo eu desejei que tu tivesse um acidente. Ficasses aleijado, como eu. Depois de descobrir que fazias assaltos, eu só queria que tu fosses apanhado. Mas agora ao ver-te aqui assim... Eu não vou aguentar estar na prisão. Bárbara, eu não vou aguentar estar na prisão. Eu vou morrer. Tu tens que falar com a mãe e ela tem que me tirar daqui. Mãe, a mãe está de rastos por a teres enganado outra vez, Ricardo. É um presente. Para ti. Olá, Sebastião. Vai, abre-se. Olá! Quanto é ela? Oh, obrigada. Não. É uma louca. Incresistível, não é? Eu não consegui dinheiro a trazer. Pedi a minha demissão. É uma decisão que eu já devia ter tomado há muito tempo. Logo, logo que aconteceram aquelas confissões com o Ricardo, eu já devia ter feito isso. Depois prendi o Ricardo. Só que a Francisca ainda continuava a fazer mal à nossa família. Era preciso continuar. Mas agora que ela já não nos pode fazer nada... Demiti-me. Acabou. Acabou. Eu nem acredito que vais para a América Latina de mochila às costas. Mas quando é que tu voltas, mãe? Eu vou sem regresso marcado. E vocês? Tomem bem conta das minhas meninas, está bem? Aproxima-te. Respirar é um desejo antigo De menino sorridente Vem brincar. Vem brincar. Eu sei de um esconderijo Divertido Vai ser diferente Vejo borboletas que mergulham E perguntam E perguntam pelo poento O teu coração envergonhado Assustado Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã É a incerteza do amanhã Que me fascina Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã Há uma luz que para lá do sol E do futebol Não brilha toda a gente Pode ser que um dia tenhas sorte E antes da morte Lhe faças frente Não importa Não importa O que te digam O quanto te firam Vai em frente Faz as malas E vai no sonho Vai risonho Vai Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã É a incerteza do amanhã Que me fascina Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã Eu vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina Vejo beleza ao virar de cada esquina 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 É a incerteza do amanhã Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã É a incerteza do amanhã